Você sabia que a maior de todas as meditações foi ensinada pelo Mestre Jesus Cristo a nós? É o Pai Nosso, exatamente. O Pai Nosso não é uma oração, uma reza a um Deus superior externo. O Pai Nosso é uma meditação de fundamento oriental mesmo. Jesus era um iogue. Jesus passou um longo período de tempo, entre os 0 e os 30 anos de idade, no Tibete, onde havia um núcleo dos antigos essênios. E ali ele se tornou o chamado Maha Yog, o maior dos Yogues. Jesus não se retirava para orar, como diz a religião. Jesus se retirava para meditar. E o poder contido numa meditação feita com bastante profundidade, até mesmo por nós, é imenso. Quanto mais pelo Mestre Jesus Cristo. Ele procurava com isso transmutar carmas coletivos. E nós podemos utilizar o Pai Nosso para a transmutação dos nossos carmas pessoais. E eu vou te ensinar agora, para que você faça, reproduza e sinta a energia crística como nunca você sentiu. O Pai Nosso, ele é feito de sete sentenças. E essas sete sentenças vão trabalhando a conexão com o eu superior, com o lado Deus que há em cada um de nós. Que lógico, nos conecta ao Deus que há no cosmos, na humanidade, no planeta. Mas não podemos mais pensar em Deus como um ser superior externo. Deus é o divino que dá vida a tudo. Não existe nada fora de Deus, dizem os hinduístas. Eu gosto muito dessa frase, porque ela explica bem que Deus é a totalidade. Não há um Deus superior e o ser humano, criatura, pecador. Isso não existe. Então, vamos reprogramar essa ideia, em primeiro lugar, para compreender o Pai Nosso. Você não está suplicando a Deus. Você está evocando o Deus que há em você. Vamos lá? Então, quando você começa, eu vou sentença por sentença, a evocar a energia divina. Você vai, na verdade, trabalhando cada um dos chakras também. Pai Nosso que estás nos céus. Essa primeira sentença ativa o chakra coronário. e representa justamente aquela percepção, aquela consciência de que o Pai, a energia divina, é nosso. É de todos nós, porque estamos todos conectados. Todos somos filhos da mesma fonte divina desde o Big Bang, desde o início do universo. Pai Nosso que estás nos céus. É uma referência às outras dimensões. Céus são dimensões. É o primeiro momento da evocação desta meditação. E é importante que seja feito com calma e profundidade. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui estamos trabalhando o chakra frontal. Por quê? Porque o chakra frontal representa a compreensão. Santificado quer dizer que seja pura a compreensão sobre Deus, sobre o divino. Olha que interessante. Quantas distorções existem sobre Deus no mundo. Deus é simplesmente a energia que gera vida. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vem a nós o vosso reino. Aqui trabalhamos o chakra laríngeo. Então, nesse momento, o nosso reino é a nossa dimensão. Vira a nós o nosso reino significa que o divino se manifeste através da fala, da comunicação. Não só da fala, o chakra laríngeo representa trocas em comunicação. Fala e escuta. Então, representa que no nosso reino se manifeste a pureza do eu superior, do Deus que há em todos nós. Vamos lá de novo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vem a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E aqui é um ponto crucial. Chegamos ao chaca cardíaco. O centro dos sentimentos. O centro do amor. O coração da nossa vida. Então, quando nós temos a conexão, a energia vai descendo até aqui, ela se expande no centro do peito. E a frase, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, é uma referência a uma antiga fala do ocultismo, existente há milhares de anos, que diz, o que é em cima é embaixo. Ou seja, nós precisamos aprender a reproduzir na nossa condição humana, emocional, dentro do amor que liga tudo e todos, precisamos reproduzir aqui embaixo, na densidade dessa dimensão, na nossa condição egóica, o que é em cima, na condição divina. Não é bonito? Então, na verdade, nós estamos mais do que bonito. Eu falo para vocês agora, eu ensino para vocês e vou sentindo a energia que vai descendo, que vai vibrando com uma consciência que eu quero que você tenha com o Pai Nosso, que é mais próxima daquilo que Jesus ensinou de verdade. Jesus não ensinou uma reza pedinte, Ele ensinou uma meditação de conexão. E aí, vamos lá. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O Pai Nosso, de cada dia, nos dá hoje. Pronto, chegou ao quinto chakra, o chakra umbilical. O que é o pão? O pão é um símbolo oculto para karma. O pão é um símbolo conhecido, utilizado há milhares de anos para se falar sobre aquilo que nutre a vida. O pão nutre a vida física, mas o pão é o símbolo da nutrição, das experiências kármicas e evolutivas. Por isso que, nesse momento da meditação, Jesus nos ensina a evocarmos, pedirmos e estarmos abertos ao divino para as experiências kármicas. Isso não quer dizer sofrimento, não, viu? Isso quer dizer desafio, superação. Karma só é sofrimento quando ele não é compreendido. Quando ele é compreendido, ocorre a superação. O karma simplesmente desafio, ainda que traga alguma dose de dificuldade, é claro, não é? Então, o pão nosso nos dai hoje, né? A cada dia. Por quê? Porque todos os dias temos que estar, estarmos abertos às novas experiências evolutivas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Chegamos ao chakra esplênico. O perdão e o auto-perdão é a chave da libertação kármica e da libertação do passado. Se no umbilical eu peço a experiência, no esplênico eu me liberto do que não me serve. Olha que interessante. No esplênico eu me liberto daquilo que não me faz bem. Eu me liberto daquilo que me intoxica. Eu aceito o fim dos ciclos. Eu aceito que a vida precisa progredir, que a evolução precisa caminhar sempre em frente e pra cima. Nunca apegado ao passado. E por fim, chegamos, né? Aqui, ó. Perdoai as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Por que o chakra básico, sexual, o sétimo chakra, ele fala sobre não deixar cair em tentação? A tentação não é o sexo, tá? A tentação que você não deve incorrer é a tentação dos instintos que levam você às ilusões e muito especialmente a estagnação evolutiva. Por quê? Porque o chakra básico, sexual, ele é a fonte da ação. Ele é a fonte da motivação. É a fonte da Kundalini. É onde você ativa a Kundalini através dessa meditação. Então, Pai Nosso, ativa a Kundalini? Sim, ele ativa. Porque a Kundalini ou Kundalini é a energia da vida. É uma energia divina. Então, quando eu ativo a Kundalini, eu ativo a ação para que a minha vida seja realmente significativa. Ok? Vamos juntos aqui só uma última vez? Todas as etapas? Então, vai lá. Juntos comigo. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. E aqui nós podemos elevar as mãos ao alto do coronário, subindo a energia e abrindo as mãos. Dessa maneira, nós expandimos a nossa aura e sentimos a luz crística sobre nós. Ok? Até a próxima.